e a palavra nua e crua bom dia professor Dionísio bom dia Marcelo é sempre um prazer conversar contigo um oásis nesse deserto da vida de cada dia na mídia e nos blogs vamos lá e hoje tem um assunto que eu tenho certeza que mexe com seu coração como mexe com o meu na semana passada lendo a coluna do Rui Castro na página 2 da Folha de São Paulo eu adoro ele estava fazendo uma declaração de amor aos cebos e ele escreveu ali que a maior parte dos livros que ele usou nas pesquisas das biografias maravilhosas que ele escreveu foram livros encontrados em cebos e aí ele lista os cebos preferidos dele no Rio de Janeiro em São Paulo em Belo Horizonte em Curitiba eu guardei aquela página que eu falo assim cada cada hora que eu for que eu estiver numa dessas cidades vou visitar esses cebos e aí vem a pergunta professor Dionísio porque que esse lugar que vende livros usados ganhou esse nome de cebos e a razão principal é que para consultar esses livros ordená-los lê-los bisbilhotá-los de um modo geral se usava a luz de vela que que é feito de cera ou de vela ou de cera ou de cebo mesmo né e queima e dá essa aparência as apostilas que se usavam também eram chamadas de sebentas a sebenta é uma espécie de obra completa daquilo que o professor falou né e a razão é essa é é o sebo ou a cera é derramada derretida sobre o livro ou então o manuseio constante com a mão gordurosa o que dava também uma aparência de cebo mas eu gosto de lembrar duas coisas marcelo se me permite posso dizer claro quantos são adicionais uma é a seguinte o cebo prevaleceu sobre a palavra alfarábio porque durante muito tempo esses locais de livros já usados e e ainda a venda e são realmente nichos preciosos eles foram chamados de alfarábio por causa do árabe alfarábio que era um sujeito é que eu acho que ainda no primeiro milênio ele ia recolhendo os papéis e guardando tudo que as anotações que ele que ele tinha sobre determinado assunto medicina agricultura pecuária remédio para isso de modo que quando alguém precisava saber de uma coisa procurava o alfarábio o fará procurava e essa palavra chegou ao português com r forte farrab farábio alfarábio e juntou como é costume do das palavras árabes que vem para o português juntou ao inicial e ficou alfarábio a outra informação que eu tenho sobre os cebos é do escritor antônio carlos chequim que tem um levantamento completo de cebos do rio e ele os visitou a cada um deles e elencou e deu preciosas dicas sobre o que encontrar em cada um deles eu acho que vale a pena procurar esse livrinho para a gente saber os que estão disponíveis os que já fecharam o que eu sei é que a pandemia alterou um pouco o número de cebos como já como alterou o número de restaurantes como alterou o número de tudo não é e você é um frequentador professor de onísio é eu adoro ficar procurando é edições antigas aqueles que a gente nem sabe que foram lançados uma vez em blumenau eu fui a um cebo procurar é coisas e vi um livro de um amigo que tava lá e aí eu liguei para ele é falei ó eu tô aqui não sei eu achei um livro teu ele falou quantos tem aí falei achei cinco ele falou compra a todos que eu tô sem nenhum em casa por favor então eu adoro essas descobertas sim então vou te contar uma recente sim a resposta é sim eu sou um emérito frequentador de cebos pertinaz frequentador de cebos e agora em dezembro eu passando os dias de descanso em Curitiba fui com escritor Hernani Burman a um grande cebo curitibano e inclusive nós batemos a cabeça porque já estava lendo horário a mulher tinha abaixado um pouco aquela aquela porta de aço né e nós nós batemos a cabeça ao entrar e ao sair de tão concentrados nos livros que encontraram os por lá é e eu encontrei um exemplar raríssimo de um livro meu de de cujo título eu só tenho um exemplar autografado para uma certa Odila no ano de 1975 ano que eu estrei eu não sei quem é Odila eu só posso lembrar que eu autografei o livro estudo sobre a carne humana na galeria a caiaca em Curitiba na minha noite de estreia como escritor no Brasil e eu não sei é essa essa Odila certamente é deixou esse livro de alguma herança não sei o que alguém alguém se desfez disso o que me lembra uma história sempre puxa outra o que me lembra o seguinte um carroceiro simples em Porto Alegre andando pelas ruas viu um monte de livros e ficou é o carroceiro era analfabeto ficou não sabia o que era recolheu tudo levou para um um escritor que ele conhecia o Arnaldo Campos o Arnaldo Campos recebeu os livros eram todas as primeiras edições do Machado de Assis da Livraria Garnier e daí é um jornalista levantou a história um herdeiro ficou furioso que o apartamento é desse intelectual tocou ao irmão dele ele ficou com a biblioteca o irmão que morava no exterior achou que a biblioteca era o bem mais precioso ele muito enraivecido jogou todos os livros pela janela e tinha preciosidades como essa história sensacional me fez lembrar que às vezes eu ganho de presente um livro autografado e aí e eu costumo nos cebos que eu que eu frequento às vezes fazer a troca né você leva alguns livros e ganha um desconto ou você pode trocar por um livro e aí eu sempre me pergunto se eu devo levar os autografados que são livros que na as pessoas muito gentilmente me deram já li mas não é um livro de pesquisa eu falo assim nossa mais um dia essa pessoa que me presenteou pode entrar no cebo né como aconteceu com você agora e aí abri falo nossa olha só o Marcelo aquele livro que eu dei ele se desfez aí vocês falam assim ah Marcelo que exagero é tem tantos Marcelos ele nunca vai saber que é você no meu caso não professor que a maioria das dedicatórias que eu recebo tem a palavra curioso junto vamos adivinhar que fui eu não vai ter mas olha Marcelo uma história sempre puxa outra eu deixei de ter essa raiva que eu já tive há 30 anos porque eu eu demonstrei isso acho que no meu semblante comprando seis livros meus autografados no cebo em São Carlos e a dona chamava Miriam Schill depois ela se tornou vereadora pelo PT de de São Carlos e depois abandonou tudo isso foi cuidar só de livros anos de novo a Miriam Schill disse de Eunice eu sei eu sei que você está é aborrecido mas este senhor é muito pobre ele pede livros aos escritores os escritores mandam autografados ele pede autografados ele os lê e depois ele os vende aqui para comprar comida eu sei porque ele já vendeu no dia que você vende que ele vendeu este aqui foi contando a história de cada livro e quando ele comprou este aqui que ele teve certa dificuldade de se desfazer inclusive ele entrou naquele restaurante ali e foi a janela e me apontou o restaurante em São Carlos então depois disso eu até fico me sinto homenageado quando encontra um livro meu autografado no cebo muito bom conversando com o professor Dionísio da Silva ó esse tá difícil de encontrar em sebo vocês têm que comprar mesmo no site da editorial Medina de onde vem as palavras a edição mais recente completíssima e vou lembrar sempre que tem na descrição do nosso vídeo um link direto para você comprar o seu exemplar e a semana que vem professor Dionísio tá aqui comigo de novo combinado combinado Marcelo muito obrigado por essa colher de chá na verdade não é uma colher de chá é uma colher de sopa porque o seu programa é muito visto e eu aproveito para dizer que esse livro ele está está à venda na própria Almedina com 50% de desconto porque agora ele já se pagou foi um livro muito caro né porque ele tem quatro mil e duzentas páginas e como você disse tem todos os verbetes das 17 edições anteriores e mais os quatro mil que eu fiz depois maravilhoso obrigado professor Dionísio até semana que vem até a semana que vem